Chama, chama, o legal é o Gomes Se liga no sucesso NG aí meu patrão É pra tocar no Florendo e Moral Chama, chama E o chance é Deus, o Moral de Rui Baí Fora de sucesso assim ó É irmão, cê tá ligado que nem todos os parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar não tem mais pra te derrubar É ligeiro, faz a tua vida, consegue o teu trabalho Planeja os seus planos e permaneça calado O cabeça humilde, o mente milionária Esquece os invejosos, trabalha, trabalha, vem! Eu quero é vencer na vida até ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é gastar dinheiro os invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é vencer na vida até ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é gastar dinheiro os invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando É irmão, cê tá ligado que nem todos os parceiros são parceiros Pois é irmão, pra te levantar não tem mais pra te derrubar É ligeiro, faz a tua vida, consegue o teu trabalho Planeja os seus planos e permaneça calado O cabeça humilde, o mente milionária Esquece os invejosos, trabalha, trabalha, vem! Eu quero é vencer na vida até ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é gastar dinheiro os invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é vencer na vida até ver o povo falando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Eu quero é gastar dinheiro os invejosos comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando É diferente, é diferente, é bem que meu patrão É pra tocar no paledão, é pra tocar no paledão E o chão cedês, o moral de Uipaí Nome de paledão, o Zagel, história não é o Gomes aí, meu irmão Chama, chama, simbora de sucesso, LG Essa é moral, é pra tocar no Sane 2 Legal, Gomes Vem o chão do Xirela, pior E o chão cedês, o moral de Uipaí Ó, no exterior, é bom demais, é bom demais Vem comigo, afinal Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, esperando você Eu te acompanho, onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver Sobe não, coração Vem me procurar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar, vou te amar, vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamar de papazinho quando você precisar Alô, paredão terremoto Estoura, meu fome, desse paredão aí, meu irmão Chama, LG Em nome de Adriano Cedeiro O moral de barreiras, vai Papazinho, meu fome, desse paredão aí Papazinho, me presta o carro, pra eu ver minha namorada Não se preocupa que eu chego cedo em casa Papazinho, me presta o carro, pra eu ver minha namorada Não se preocupa que eu chego cedo em casa No 5 da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu andou? Papai, nem vi O engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi O engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi O engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi O engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Que é sucesso, é moral É o swing e o PLG Papai me empresta o carro pra eu ver minha namorada Não se preocupa que eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro pra eu ver minha namorada Não se preocupa que eu chego cedo em casa No 5 da manhã o papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu andou? Papai me empresta o engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Papai me empresta o engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Vem que vem, vem que vem E o chancelês, o mural de Rui Bahia Papai, Nevi, o engarrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Papai, o engarrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Papai, Nevi, o engarrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Papai, o engarrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe, só lamento Toca mais nesse varedão, oê moral O nome dele é Adriano Cedês O moral de barreiras praia Se liga no swing do LG E forró a gente dele Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar Você é direito aqui Obta sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de ver daqui Obta sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Você não me quer bem, melhor falar Meu silêncio me maltrata e me faz chorar Só uso em jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Eu sei que a verdade dói, mas tenho que entender Por todo o tempo que passamos foi perca de tempo Canta É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Mesmo se você me prometer O que pra sempre vai ser meu monzão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Não tem dinheiro que pague a sua traição Se você não me quer bem, melhor falar O seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só uso em jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Eu sei que a verdade dói, mas tenho que entender Por todo o tempo que passamos foi perca de tempo Canta É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar Aí chorando pede meu perdão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Mesmo se você me prometer O que pra sempre vai ser meu monzão Ou nem por um milhão Ou nem por um milhão Não tem dinheiro que pague a sua traição E esse é LG Que sucesso é esse meu padrão Sacau e pão O nome dele é Adriano Cedeço O moral de Barreiras pra ele Você gosta de porra? Sume aí, ó É o swing ZBG Léo Gomes Cansei De machucar meu coração Cansei De viver de ilusão Essa história de que homem não chora Isso é mentira Eu posso provar Me lembro bem das noites que chorei Do medo que passei Só por te amar Essa história de que homem não chora Isso é mentira Eu posso provar Me lembro bem das noites que chorei Do medo que passei Só por te amar E hoje tá sofrendo Tá arrependida Isso é pra você ver Como que é a vida E eu casei com a farra Tô só me divertindo Pegando a mulherada E curtindo com meus amigos E hoje tá sofrendo Tá arrependida Isso é pra você ver Como que é a vida E eu casei com a farra Tô só me divertindo Pegando a mulherada E curtindo com meus amigos Eu me cansei Eu me cansei Um dia a gente cansa E a única solução é voltar pra farra Então vem com LG E bora de sucesso Cansei De machucar meu coração Cansei De viver de ilusão Essa história de que homem não chora Isso é mentira Eu posso provar Me lembro bem das noites que chorei Com medo que passei Só por te amar Essa história de que homem não chora Isso é mentira Eu posso provar Me lembro bem das noites que chorei Com medo que passei Só por te amar E hoje tá sofrendo Está arrependida Isso é pra você ver Como que é a vida E eu casei com a farra Tô só me divertindo Pegando a mulherada E curtindo com meus amigos E hoje tá sofrendo Tá Isso é pra você ver Como que é a vida E eu casei com a farra Tô só me divertindo Pegando a mulherada E curtindo com meus amigos E hoje tá sofrendo Tá É Eu me cansei E hoje tá sofrendo E hoje tá sofrendo E hoje tá sofrendo E hoje tá sofrendo Leopoldo 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 Chama Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei um sombrá Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar O Marco sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou na moto vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataquisita Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataquisita Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia O nome de Adriano Cedez O moral de Barreiras Bahia E o chão Cedez O moral de Rui Bahia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei um sombrá Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar O Marco sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou na moto vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataquisita Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataquisita Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Lá vai chato Brilho de ouro Do meu parceiro Marcelo Vidal Esse é diferente do Zival Chama Chama E essa vai pro fã-clube Léo Gomes Tamo junto e misturado Gente é nóis Que sucesso é esse minha banda Léo Gomes Deixa comigo a Adriana Zé Vem Está tudo bem Que pena que você tá indo embora E o secretário me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Aqui eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu orei o mundo Ai gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Volta bebê Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu orei o mundo E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Tu certo? Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Isso é meu gome, só me passa, negão Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta E o chão cedeiros O moral de Rui Bahia E é sucesso, é moral É pra tocar no paledrões E o chão cedeiros É pra tocar no paledrões, moral Ele já viu Mas você não ama Isso toda noite E o chão cedeiros E o chão cedeiros E o chão cedeiros Ele já viu E o chão cedeiros 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 Obrigado.